Quem te deseja secretamente? Vamos descobrir, pessoal? Vou revelar o que essa pessoa deseja de você e a inicial do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Eu sou o Cigano Igor. Bom, essa pessoa que te deseja acabou de terminar algum tipo de relacionamento e quer você. Ou essa pessoa é uma pessoa que você já terminou, já tiveram alguma coisa e essa pessoa ainda te deseja secretamente. Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido, tá? Para as duas situações. Primeira letra, a letra L. A segunda letra, a letra X. A terceira letra, temos a letra I. Quarta letra, a letra V, do nome, sobrenome ou do apelido da pessoa que te deseja secretamente. A quinta e última letra é a letra K, pessoal. Do nome, sobrenome ou do apelido da pessoa que te deseja secretamente. Participe da promoção de eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é o 2198-655-6776.